A pauta pra setembro é a... Opa, tá chegando a Loto Fácil da Independência. 95 milhões. Eu preciso ir na lotérica. Ou, dependendo da hora que a reunião acabar, eu posso apostar online. Acho que eu vou chamar o pessoal pra fazer um bolão. Menos o Mário, que tá comendo todo o biscoito. Dependendo do resultado, a próxima reunião é sobre a comemoração. Loto Fácil da Independência. Prêmio estimado em 95 milhões. Suas chances de ganhar dependem de você. Aposte. Aposte.